Pessoal, sabe quando a gente tem que fazer uma colagem de duas madeiras? E aí você põe cola tanto de um lado como do outro, aí você vai juntar e ela fica dançando, né? Ela não para na posição que você quer. Vou fazer aqui a simulação disso, né? Vamos utilizar aqui um pouco de cola. Aí vamos supor, você fez aqui a aplicação da cola, né? Nas duas faces da madeira. Aí quando você vai colocar uma na outra, ela fica fazendo isso aqui, ó. Ó, você pode ver que ela está se movimentando sozinha. Você põe na posição, ela sai, sai facilmente, ó. Aí fica meio difícil. Muitas vezes, quando você põe bastante, ela acaba até fazendo isso aqui, ó. E quando a peça é grande também, tá? Aqui como é muito pequenininha, ela não faz facilmente. Mas eu vou dar uma solução para vocês caseira, né? Para isso não acontecer mais. E você não ter que ficar segurando a peça até ela colar. Que é usar um pouquinho de sal. E você pega aqui um pouquinho de sal. É pouquinho mesmo, tá, pessoal? E dá ali, joga um pouquinho de sal. Jogou um pouquinho de sal, aí você pode colocar que ela fica totalmente presa, ó. Não sai mais da posição, tá vendo? Mesmo forçando, ela não sai da posição. Isso aí é uma dica caseira, né? Para um problema que a gente pode acontecer aí no nosso dia a dia. E você, já utilizou o sal para temperar madeira? Deixa aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.